Olha, gente, de volta aqui pra mais uma tag de casal. Eu tô usando e abusando o dedo dessa vez. Vamos ver. Você atualizou a primeira vez, você falou, ah, gostei. Agora a gente vai de novo. Tá. Fechou? Fechado. De novo, a gente vai ter uma pergunta, a mandinha por trás das câmeras, e a gente vai falar quem... Eita, você trouxe umas placas se sou eu ou você. Perfeito. E o porquê, tá bom? Tag de casal, a parte 2. Bora. O retorno. Ó. Quem é mais competitivo? Acho que os dois. Mas sempre uma competição do bem, né? Tudo. É, do bem. Sempre foi assim, né? Sempre. A gente nunca se beliscou. Não. Não, apesar de que os fã-clubs ficaram retomando algumas imagens de gravações nossas. Um zoando com o outro. Tempo inteiro. O Brito, coitada, a gente zoava ainda mais. Quem pratica mais esportes? Põe aí. Põe aí. Não vou botar não, amor. Por quê? Porque a gente tá muito ruim pra isso. Como? Correr de carro não é esporte? Pode pôr aí. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É que você não viu a indurança, Aninha. Não, é porque eu fiquei pensando na academia. A gente, assim, a gente bate ponto na academia. Ó, me lembra sobre isso que eu vou falar. Tem uma corrida que são uns 500 quilômetros. Então vamos fazer de novo essa pergunta. Peraí, faz essa pergunta de novo. Não valeu essa parte aqui. Por quê? Porque a minha risada é sacanagem. É sacanagem que eu acabei de fazer. Não, mas deixa ela, não tem problema. Deixa, eu acho. Vai? Ah, tá bom. Eu vou te explicar. Tá bom, então eu vou te explicar. Eu vou te explicar. É porque eu esqueci da parte da corrida, é verdade. Se for isso, eu já perdi. Tem 500 quilômetros de interlagos. Me lembra que eu vou pesar... Isso é quando? É no final do ano. Me lembra que eu vou pesar antes da corrida. Vou correr. Ó, eu vou me pesar antes da corrida e depois da corrida. Você vai ver. Sabe quantos quilos eu já perdi? 3 quilos. É a água tudo, né? Mas não importa. Sabe quantos graus já mediu dentro do meu carro? Outro dia você falou uma coisa de quase... 68 já mediu. Então significa que... Isso não é esporte? É. Aqui, pão. Ufa. Aí ele vai virar pra mim e vai fazer assim, ó. Ana. Não, mas ele tá se incentivando... Quem pratica mais esporte, eu tô lascada, né? Mas ó, uma coisa. A gente tá um incentivando o outro pra treinar mais. É, a verdade é que assim... É por conta do tempo. Não, isso é fato, assim. Eu sempre falei pra todo mundo que o tempo é a gente que faz. Porém, desde o ano passado, a minha vida de treino... O Gusmão, que é o meu personal, que mora em Sorocaba, deve estar falando assim... A Aninha esqueceu de mim e me abandonou. Realmente eu abandonei. Não porque eu não gosto do treino do Gusmão. Que eu gosto muito. Diga-se de passar, você vai ter que conhecê-lo. É por causa do tempo. Que ele é maravilhoso. Mas a gente tá tentando um ao outro puxar. Pra gente fazer. Às 15 pra 5 da manhã pra treinar. Amanhã nós vamos andar cedinho. Às 5 horas da manhã a gente vai acordar aqui na fazenda e vai sair. Aham. Sei. Agora é um monte de assuntos, é uma delícia aqui. A gente grava... Estão ouvindo os passarinhos? Sabe a primeira vez que a gente gravou? Todo mundo ficou perguntando das araras. É. Se você tinha araras, se você criava araras aqui. É porque tem a mata aqui, como eles soltam. O Ibama solta, arara, todos os pássaros de apreensão, de maltrato e tal. E como tem uma mata grande, eles ficam todos aqui. Ficam tudo ao redor. E daí no final da tarde eles vêm pra cá. Se reparar, todos têm anel, né? Que é o controle deles e tal. Mas soltam muitos, muitas araras. Eu vou tentar gravar pra mostrar as coisas também. É muito lindo. Esse barulho todo, são os pássaros que ficam ao redor. É a coisa mais linda do mundo. Não tem nenhum passarinho preso aqui. É tudo solto. É tudo solto. E aqui embaixo, onde ficam as vacas, tudo lá, tem bastante também. Quem tem a risada mais engraçada? É, é só pegar a pergunta anterior. A mais espalhefatosa? A Ana. Eu. Pra nem responder o resto, né? Eu. Quem gosta mais de viajar? Os dois. A gente combina muito nisso. A gente adora, ama viajar. Não importa pra onde, de carro, de avião, não importa. Adoro. A gente adora. Quem é mais tímido? Eu tô na cara, né? Ah, mas tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito. Eu acho tão bonitinho. Cada um tem o seu jeito. O jeito que eu sou na frente da câmera, eu sou atrás também. É a mesma coisa. Ele é tranquilo, é de boa. Eu sou expansiva, espalhefatosa. Não. Eu sou, amor. Um pouquinho. Um pouquinho. Não, eu acho que assim, no dia a dia, com trabalho, eu acho que eu sou rápido pra tomar inúmeras decisões que eu tenho que tomar toda hora. Gente, a gente é objetivo pras coisas. A gente não enrola. Você também é nas tuas coisas. Acho que nós dois. Nos dois. Pronto, vai. Os dois porque a gente é muito objetivo. A gente não enrola. A gente sabe o que a gente quer. E se a gente tem alguma dúvida, a gente debate a respeito. É. Isso é uma coisa que eu já percebi que nós somos parecidos. E uma coisa que eu acho que a gente tem em comum é pensar várias alternativas pra a mesma coisa, ou pro mesmo problema, ou pra buscar várias soluções. Plano A, B e C. Quem tem o melhor gosto musical? Eu acho que a gente montou umas coisas parecidas, né? A Maria. A Maria. A Maria que não tá aqui tem gosto musical. O Edu, 15 anos, e o Alhezinho também, que os dois têm um gosto musical maravilhoso. O nós, por sua vez, depende do dia. É, a gente ouve tudo. Quem ocupa mais espaço na cama? Na cama? Em todos os lugares eu sou mega espaçosa. Gente, eu sou espaçosa, eu sou expansiva, eu já chego me espalhando. É, sou eu. Não, mas é o teu jeito. E é legal. Na cama, é, na cama e em cima de mim também. Mas é gostoso, porque a gente dorme meio enrolado, né? Agora eu fiquei com vergonha. Não sabe por onde começa a perna de um, acaba a perna do outro, né? É, já que você tá falando. Quem se atrasa mais? Atrasa? Eu não me atraso. Não, 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 não. Eu não me atraso. Não. Até engasgou. Eu sou conhecida como mulher em relógio. Não, você não se atrasa. Não, mas... Nem você. Não, acho que não. Atrasar, não. É que eu levei pro lado de quem é mais rápido pra se arrumar. Por isso que eu... Não, mas aí você foi na tag do vídeo passado. Se arrumar é você, ganhou. Mas atrasar... Atrasar não faz parte do vocabulário. Você nunca atrasou e eu... Não, eu, nossa, o povo fala que eu sou chata com isso. Eu chego antes, eu sempre chego adiantada. Verdade. Mas atrasado acho que nem um dos dois. Não, acho que não. Não, não é com a gente. Atrasar não é com a gente. Quem tem a melhor memória? Quem tem a melhor memória? Acho que depende pra quê. A melhor memória? É. Dá pra mezzo-mezzo? É. Acho que tem coisas que a gente tá lembrando junto, né? Que dia a gente saiu pra jantar a primeira vez? Pra jantar? 18 de dezembro. Você lembra qual prato eu pedi? A gente pediu os pratos iguais. Você lembra que roupa que eu tava vestindo? Tava vestindo um vestido branco. Pronto. Essa é a resposta. Quem tem a melhor memória? A memória tá boa. Eu também, porque fiz as perguntas e eu sabia as respostas. Então, mezzo-mezzo. Quem é mais cheiroso? Ai, desculpa, sou eu. Dá licença. Olha o marketing. Olha o marketing. Eu sou a mais cheirosa. Dá licença. Deixa eu ver. Pronto. Agora eu realmente vou dar... Nossa, ficou lindo esse perfume. É bom demais esse perfume. Deixa eu sentir o aroma do que que tem. Tem pêssego? Parece. Rosa. Tá certo ou tá errado? Tá quase. Pode continuar. Tá bem, eu que sou safada. Pêssego rosa. Não é? Tá errado? Tá errado? Na verdade, ele tem peônia. Tem rosas. Tem o quê? Peônia. O que é peônia? É uma flor. Ah, tá. Mas não tem pêssego, você tá sentindo cereja. Ah, cereja. Tem um pouco de cereja aqui dentro também. É, pode ser. Você gostou? Mas eu acho que a combinação lembra pêssego. Agora eu tô fazendo isso aqui brincadeira porque é o perfume que eu acabei de lançar, gente, mas... Ótimo, vai te fazer a propaganda. Só que quem é realmente mais cheiroso de todos aqui é o Edu. Ó, eu vou... Me lembra que eu vou... Eu amo perfume, gente. Eu amo. Me lembra que eu vou dar de presente pra Maria. Onde que pode comprar? Qualquer perfumaria, mas o dela vai comer bem na mais a Mademoiselle Hickman, que é mais leve. Vou comprar, então. Não, vou trazer de presente. Não, vou trazer de presente. Você não acreditou aquela vez que eu tava entrando eu mesmo, né? Eu fiz uma live shopping de maquiagem, aí eu tô falando as coisas aqui, daqui a pouco vem o pessoal assim me mostrando os comentários. Você tava? Aí eu fiquei meio... Sabe quando você fica gaga, que você não tá esperando alguma coisa? E ele foi muito fofo. Não é, porque era pra Maria e pras amigas dela. Ele comprou um monte de coisa. Eu vi que a Maria gostou. Eu vi que você deu pra Maria. Sim, velho. E eu vi que ela gostou. Eu falei, ah, deixa eu comprar pras amigas da Maria também. Aí, o que aconteceu? Isso é bom pra saber se funciona. Chegou em casa direitinho. Entendeu? Só isso também. Era uma checagem. Por isso ele é mais cheiroso. Ah, mas você também é cheiroso. Os dois. Quem acorda primeiro? A Ana. Quer dizer... Ah, eu sou a primeira a levantar. É. Tocou o despertador, eu pulo. É que a gente acorda muito cedo. Tadinho, uma vez eu assustei o Edu. A gente acorda muito cedo. O despertador tocou e pra eu acordar, às vezes eu tenho sono pesado. É. Mas assim, fez um estardalhaço. Ele falou assim, amor do céu, o que que é isso? Eu falei, meu despertador. Ó, nós temos acordado... Agora você já acostumou. Quatro e meia da manhã. Quando a gente acorda mais tarde, eu acordo às cinco. Cinco, cinco e quinze. Hoje foi... Hoje foi... Não, hoje a gente acordou cinco e meia. Hoje a gente acordou cinco e meia. O dia que eu... Da semana, hoje, né? Com trabalho, com tudo. O dia que eu posso acordar mais tarde, eu acordo cedo também, que eu vou levar a Maria. Levar a Maria pra escola. É. Eu prefiro acordar mais cedo e levar ela do que dormir. Sempre que eu vou, sem contar que o dia é rei demais, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. É. Quem é mais amoroso? Acho que os dois. Né? Não, mas não pode ficar mostrando os dois toda hora, só porque é o canal. Mas essa aqui foi... Não, não é. Mas é verdade. É verdade, amor. Quem que é mais amoroso? Os dois. Os dois. Quem é mais vaidoso, pra acabar? Nossa, a Ana até fala pra mim algumas coisas que eu tenho que... Eu sou muito vaidosa. A Ana fala até que eu tenho que algumas coisas me cuidar mais e tal. Ah, não é cuidar mais. Eu acho que são detalhes que eu falo pro Edu. Eu falo assim, você é tão lindo, você é tão perfeito. Deixa eu fazer alguma coisa pra você também, porque eu acho que combina com você. Do mesmo jeito que você tem alguns cuidados comigo de coisas que eu não observava, eu não prestava atenção. Perfeito. Acho que é isso. Não, mas você é bem vaidosa. Eu sou. Eu sou detalhista. Na verdade, eu me preocupo muito com detalhes. Por exemplo, a gente vai fazer... Vou gravar alguma coisa. Ele fala assim, a cozinha tá toda pronta, vamos fazer tal coisa. Ah, não. Mas eu quero botar a flor, eu quero botar a louça, eu quero mesa posta. Você é bem... Você é muito cuidadosa. E aí vaidosa também, porque eu quero cabelo no lugar. Eu acabo muitas vezes sendo mais prático, assim, quando vou fazer uma coisa ou outra. Mas é pela questão de ser homem, você é mulher, acho que a sensibilidade é um pouco diferente. Sim, mas eu acho que é por isso que dá certo. Agora, uma coisa legal falar. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Então. Qual hora que eu falo pra você que você tá mais bonita? Ai, meu Deus do céu. Não fala? Hora que eu acordo. É, hora que você acorda. Sem maquiagem, sem nada. Tô parecendo um leãozinho com os olhinhos chichados, parecendo uma japonesinha. E aí eu peço pra você fazer assim? Pensa o shoyu. Não, 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 não. Eles vão ficar com vergonha, não. Tá, um dia você faz. Não, aqui não, é só pra você. Não, um dia você faz. No meu canal você faz, no teu você não pode, no meu você faz. Não, tem que falar a verdade, meu. Eu peço. Você tá aprendendo rápido, Eduardo Sancho Guedes. Não é? É. Então, porque de manhã, muita gente tem aquelas brincadeiras assim, ah, veja como uma mulher acorda, tal. Eu, falando sério, o jeito que você acorda, eu acho mais bonito. Tem uma foto que a gente postou na academia, você não passou nada no teu rosto, tal, mas eu acho que você é bonita desse jeito. Era o reflexo da felicidade. Não, você é arrumada, com batom, tudo fica lindo, mas eu acho que teu rosto aparece mais sem nada de manhã. Não, 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 não. É só pra você. Só pra você. Não, é porque... Posso falar por quê? Porque é brincadeira nossa. É. É, tudo bem. É uma brincadeira íntima nossa. Tá bom. Não tem bacharia, não tem nada disso. É só uma coisinha fofa. Um dia você faz, quando a gente ficar à vontade, você faz. Chama o pessoal pra te seguir, que agora eu já tô ligado como é. Ah, ó. Olha lá, você que gosta do vídeo da Ana, deixa comigo. Então vai lá, por favor, chama aí, vai. Ó, você que gosta do vídeo da Ana, vai lá, clica, segue ela, que vem um monte de coisa legal, senão você vai perder. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Que eu prometo contar todas as novidades pra vocês. Comentem o que vocês acharam mais bonitinho. Pelo amor de Deus, não peçam pra eu fazer o que ele tava querendo compartilhar com vocês, que eu não vou fazer isso. Só faço pra ele. Porque senão eu vou ficar morrendo de vergonha. Você tá me fazendo maldade agora. De manhã. Não, não pode. Tá bom. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau.